Música Para a galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães na resenha Com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso Quarta-feira, dia de Libertadores da América Libertadores 2020 Os brasileiros dentro de uma condição normal Vão muito bem, obrigado, até o prezado momento Até o prezado momento, tínhamos apenas uma derrota dos brasileiros Que foi o São Paulo que jogou fora de casa e perdeu todos os outros Ganharam a primeira rodada, todo mundo ganhou Com exceção do São Paulo Segunda rodada começou na terça-feira, vitória de Santos, vitória do Palmeiras E nesta quarta-feira teremos três jogos E o primeiro jogo do brasileiro na quarta-feira é o que a gente vai falar aqui agora Que é o jogo do Furacão contra o Colo-A-Colo Fora de casa, Colo-A-Colo e Furacão Colo-A-Colo não vem muito bem, o time chileno não vem muito bem É, mas eu também imagino, não tô sendo aqui irônico não Pô, mais um time que tem um camisa 10, o Valência Porra, é... Na boa, aquele meio de Valência, do Botafogo, é... Vai pra cá, baixinho, vai pra lá É, mas... É o Colo-A-Colo E o Colo-A-Colo jogou contra o Furacão, né Jogou contra o Atlético Paranaense E o Furacão perdeu pro Colo-A-Colo fora de casa 1x0 Se eu não estiver enganado, o grupo tá todo mundo com três pontos Todo mundo com uma vitória e com uma derrota É... Então vamos lá, meu amigo, torcedor do Furacão Do Colo-A-Colo, acho muito difícil ter algum torcedor aqui no canal Mas, se tiver, torcedor do Colo-A-Colo, do Furacão E torcedores em geral Que gostam do Furacão, que não gostam do Furacão Eu peço que você curta, compartilhe aqui no canal Resenha com o Magalhães Dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários Então vamos lá, meu amigo, torcedor rubro-negro Que Acompanhou o jogo Cara Vamos lá É... O time do Atlético Paranaense É melhor Do que o time do Colo-A-Colo O time do Atlético Paranaense Apesar Apesar De algumas coisas eu não concordar Há muito tempo Criou Criou Boas jogadas Mesmo jogando 90 minutos Sem meio campo O Atlético poderia ter saído com empate De lá? Poderia Teve chances Teve chances pra fazer isso Criou oportunidade Agora Fica muito difícil Você jogar Contra qualquer time Bom ou ruim Se você não tem meio de campo E eu não tô falando Geral Eu tô falando do jogo de hoje Tá Não tinha meio de campo Não tinha meio de campo Tinha defesa E ataque Não tinha meio de campo É... O Nicão Tentou Correu Tentou cair pelo meio Pra ele tentar Ajudar alguma coisa É... Tentou criar A chuta do fora da área O garoto O garoto O centroavante O garoto Ó Já tinha visto No outro jogo dele Já tinha feito Um comentário aqui Gostei Ele se mexe Falta experiência Mas com ele Com um pouquinho Mais de experiência Ele vai saber Proteger melhor A bola Segurar a bola Na frente Poder fazer Aquela parede Que o Fred Sabe fazer Que o Guerreiro Sabe fazer Que alguns outros Centravantes Sabiam fazer Pra receber Os seus companheiros Que vêm do meio Pra receber essa bola O problema É que quando ele Receber essa bola Ficar de costa Pro gol Igual eu tô aqui De costa pro gol Esperar o meio de campo Chegar Não tá chegando Porque o Atlético Não tinha meio de campo Eric Cittadini Na boa Eu sei que vocês vão Ficar irritados comigo Mas o Wellington Eu nem comento O Wellington Eu nem comento Mais Tá Eu nem comento mais Porque o volante Que não sabe Sair jogando Bom Não dá mais Não dá Sei que muito De culpa Deve ser Do Dorival Muito de culpa Deve ser Do Dorival Tô até isentando O Wellington Que todo mundo sabe Que Pode ser A pessoa mais maravilhosa Do mundo Mas o Wellington A qualidade dele É muito baixa E quando eu falo Que não adianta Só correr A torcida do Atlético Pranense me critica Mas não adianta Só correr Não adianta Não vai resolver Nada Não acrescenta Nada 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 Zero Zero Não acrescenta Nada Inclusive atrapalha Aí vai fazer Um joguinho bom Aqui Outro bonzinho Ali Pô Mas isso não serve Pra um time Do tamanho do furacão Um joguinho bom Aqui Outro joguinho bom Ali Ah mas ele corre Muito Pô Então vai fazer Atletismo Quer ver um exemplo Carlos Eduardo Correu pra cacete Pelo lado direito Pelo lado esquerdo Correu Correu O que que ele criou Pro time Uma jogada No final do primeiro tempo Falta Caiapal Todo estabanado Mas correu Pra cacete Se pegar O Fizer um Tirar um check up Ali do Do que foi o jogo Corre Ele correu pra galera Ele deve ter corrido mais Correu muito Mas ele produziu o que Produziu nada Produziu nada Teve mais jogada No final do primeiro tempo Mas correu E aí Não é melhor Que ter um cara Que corra menos Mas produza Isso Isso Pra qualquer posição Pra qualquer posição O time do Colo Colo Vamos ser bem sinceros É Pra mim Pelo que eu vi Do time do Colo Colo Não é horroroso Pô Mas Bicho Tá longe Tá longe De ser um time bom Com muito boa vontade O time do Colo Colo É regular Com muita boa vontade É regular Pelo que eu vi Do jogo Olha É O Colo O Colo Colo vai ter que ralar Muito E dar muita sorte Pra passar de fase Sendo bem honesto Não tô querendo jogar o time do Atlético Paranaense pra baixo Não Não tô Não é isso Pra mim o Atlético Paranaense vai se classificar Vai se classificar em primeiro Pra mim o Furacão se classifica em primeiro É o mais forte do grupo É o Atlético Paranaense Mas hoje Algumas jogadas Concluíram muito mal Teve chance O garoto Camisa nova Teve chance De fazer gol Teve cabeçada Teve um monte de coisa Que a bola poderia entrar Mas hoje não entrou Ah Magalhães Mas criou Criou Mas quase sempre Quem criou alguma coisa Não foi o meio de campo Ou foi uma bola longa Ou foi jogada Dos atacantes ali Do Nicão Com o garoto De vez em quando até O Carlos Eduardo mesmo Que não fez uma boa parte Mas tentava alguma coisa O lateral O Adriano que subia ali O outro lateral O Matas Zerveza Que por sinal é Bem limitado Mas chegava ali Mas tentava alguma coisa Aí uma vez O Cidadini tentava O Eric Fora isso Meio de campo não criou nada Aí E quem tinha que criar Alguma coisa Eram os dois zagueiros Que vinham Porra tá errado Meu amigo torcedor Do Furacão Tá errado Você perde Jogadores Quando você Vamos lá Vamos lá Você meu amigo Torcedor do Furacão Quando você Tem que sair jogando Com os dois zagueiros E os dois zagueiros Tem que ir até o meio de campo Pra eles começarem A criação Dessa jogada Tá errado Por quê? O mister Nobre Wellington Não voltava nunca Pra pegar essa bola Pra sair jogando Então quando a bola Saiu Ele já ia logo Pro meio de campo Ele já dava as costas E já ia Provavelmente Ordem do Dorival Cidadinho e Eric Também não vinham Pra poder sair Jogando O que que acontecia? Os dois laterais Iam O meio de campo Ia E os zagueiros Ficaram aqui Zagueiro não é criador De jogada Filho Ele não tem Esse passe aprimorado Ele pode fazer Um passe longo Mas aquele passe Pra vir De construção De jogada Não tem Além de ser arriscado Ao que que acontecia? Os jogadores Ficavam meio estáticos O jogador de meio de campo Meio estático O da frente Querendo se Se movimentar O O O O Bambu E o outro zagueiro É O Moledo né Muitas das vezes Eles ficavam Gestipulando Pra ver se alguém Aparecia Pra tomar Aquela bola Pegar aquela bola E tentar sair jogando Porque ninguém chegava Ah o que que eles tinham Que fazer? Bum Dava bicão Teve um determinado Momento Que ficou o Bambu Os dois zagueiros Não tocando a bola Assim O outro Ele tudo no meio Não pegou na bola Fê Vai você vir falar Pra mim que ele Não Ele é importante Pro time Importante pra que? O que que ele fez? Ele não faz uma questão De jogada Quando a bola Bateia no pé dele Ele tocava pra trás Tocava pro lado Cria o que? Ah mas ele fez Um lançamento Porra Tá de sacanagem Se tadinho sumiu Não conseguia jogar O Eric também Não conseguia jogar Sabe por quê? Porque ficavam Dentro do campo Do Colo Colo Esperando os dois zagueiros Fazer alguma coisa Porque se eles voltam Se eles voltam Um Se um volta Dois zagueiros abrem Faz igual Um montão de time Faz Dois zagueiros abrem E o volante Vem aqui no meio E ele sai jogando De frente Ele vai empurrar Os dois laterais Pra frente Ou 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 Não Não Precisa disso Sai jogando com Os quatro Zagueiro Lateral Meio campo Ponta Volta Meio campo Lateral Virar de bola Igual Algumas vezes O Atlético fez isso Ficar virando bola Mas quem tava fazendo Essa virada de bola Era os zagueiros Tá errado O zagueiro sai jogando Mas tem que encontrar Logo alguém na frente Alguém de criação Ali na frente Não pode ser o zagueiro A criar Então Na minha concepção Isso tem muito A ver com o Dorival Porra Mas o jogador Em campo Tem que perceber isso O Cittadini O Eric O Elton não Porque ele não Não tem realmente Qualidade pra sair jogando Provavelmente é político O Dorival fala Não Você não sai jogando não Porque Não dá Fica só ali Pô Mas tem um cara Só pra marcar Quer ver? Vamos lá Meios amigos Torcedores Do furacão Ficam Injuriados comigo Mas vamos lá Hoje E eu vou gravar Hoje Se o Atlético Pranaense Tivesse meio campo Tivesse meio campo Podia estar um jogador Um no meio campo Mas dois Querendo jogar bola Ganhava E não ia ser difícil ganhar É porque o Atlético Pranaense Jogou com dois setores Hoje De três setores Um não existiu Hoje só tinha Zaga e ataque E o ataque Também não funcionou muito No primeiro tempo O ataque estava Inoperante Um bom pedaço No primeiro tempo O ataque não existiu No Atlético Pranaense Por quê? Porque não tinha meio campo Aí o que foi Que o ataque fez Quando o ataque percebeu Que se dependesse Do meio campo Eles não iam fazer nada O ataque começou A correr igual um louco E eles criarem Porque eles viram Com meio de campo Não estavam fazendo nada Nem o Cittadinho Estava fazendo nada Nem o Eric Estava fazendo nada E muito menos o Wellington Então eles tiveram Que fazer alguma coisa Isso atrapalha Porque o cara tem que Vim atrás Para ele pegar a bola Para ele tentar tocar Se ele já está Se ele já está Na frente Para tabelar Essa bola Fica mais fácil O garoto lá O centroavante Bom jogador Mas ele não recebe Uma bola Para tabelar Ele escorar A bola Vem Em que vem Que bom Bom Bomba em cima Do moleque Pô Fica complicado Aí vamos lá Para me fazer Uma comparação Aqui rápida Eu vou fazer A comparação Vou fazer A comparação Pega o Palmeiras Pega os dois volantes Do Palmeiras Os dois caras Que jogam ali O esquema É um pouco diferente Mas vamos lá Pega O Bruno Henrique Ele sabe Sair jogando Marca Mas ele sabe Sair jogando Ele chega lá na frente Ele vem de frente Tocando O Ramires Não está muito bem É um cara De infiltração Mas tem um outro garoto Que entrou no Palmeiras No jogo do Palmeiras Primeiro homem De marcação Olha o que eu estou te falando Meu amigo Estou doido atrás Primeiro homem De marcação O moleque entrou É um garoto da base Ele deu um passe Açucarado De meio campista Para o Dudu E saiu o gol Do Palmeiras Ele joga de frente Ele vai lá atrás Busca a bola Sai jogando Quando Felipe Melo jogava Estava jogando De volante Zagueiro pegava a bola Felipe Melo Pum Ele saia jogando Grêmio Pega aí os dois jogadores Que jogam de volante No Grêmio Pega lá Tem um garoto Pô Um Mateuzinho Tem aí o Maicon Sabe sair jogando Você pega o Flamengo agora Tu tem o Arão Ele sabe sair jogando Tu tem o Gerson Que sabe sair jogando Ah não tem o Arão Tem o garoto O cara que veio de Santos O Thiago Maia Sabe sair jogando Não sou marca Os zagueiros Saem jogando também Sai Mas não tem que ser toda hora Pô E você vai pegando Outros times Que você vai ver Que o zagueiro É uma opção Pra sair jogando Mas não pode O restante do time Ficar esperando Os dois zagueiros Criarem alguma coisa É o meio de campo Que tem que fazer isso E isso Hoje Não aconteceu Em momento nenhum Então o Cittadini Eric E o Ellington Inexistiram Inexistiram E facilitou Pro Colo-Colo Porque se o meio campo Do Furacão Funciona Eu vou te falar O Furacão Poderia ter Até goleado lá Que mesmo Sem meio campo O Furacão Criou oportunidades Aqui não saiu gol Mas criou oportunidades E não foram Criações Porque o time O time veio Não foi Foi muita bola longa Do zagueiro E uma bola longa E um bicão Pra lá O próprio goleiro Muitas das vezes Deu uns bicos Rápidos Pra pegar Na velocidade O Nicão Tentou chute daqui Outro chute Dali O Márcio Azevedo Chegou a linha de fundo Jogadas assim Mas o meio campo Não funcionou E muito Culpa Acredito eu Do treinador Que ele fez No formato ali De empurrar O time Pra frente Os zagueiros Virem com a bola E os zagueiros Iniciarem a jogada Já no meio campo Do adversário Só que se o meio campo Do seu time Não aparecer Pra ele Tomar a responsabilidade De sair jogando Não vai adiantar nada Que o zagueiro não tem Por melhor que ele seja Ele não vai ter essa qualidade Aí ele vai ter que fazer Lançamento longo Vai ter que Fazer uma bola de segurança Pra não dar um passo errado Tomar o contra-ataque Então Pra mim O Atlético não fez Uma boa partida De três setores Defesa Meio E ataque O ataque apareceu Um pouco A defesa Até se saiu bem Tomou o gol Mas se Se saiu bem O ataque Percebeu que o meio campo Não ia ajudar Ele teve Pouco que se virar E a estratégia Eu acho Eu acho Do Dorival Tá furada Tá furada Tá furada E eu vou falar de novo Meio campo hoje Meio campo hoje De qualquer time Não dá pra ter Um cara no meio campo Que só cria E não ajuda a marcar Não dá O cara tem que criar Mas tem que ajudar a marcar E não dá pra ter um cara no meio campo Que só corre pra marcar E não sabe sair jogando Não dá Não dá Então O que Na minha concepção Fez Contribuiu Pra que o furacão Não ganhasse o jogo Ou pelo menos Empatasse Foi a ineficácia Do meio campo Do furacão E pode ser também Vou colocar aí Não pode colocar Só a culpa individual Os jogadores Mas A estrutura tática Do time Não tem Não tinha Ninguém Ninguém No banco Do Atlético Paranaense Que pudesse sair jogando Vim jogando com a bola Sem seus zagueiros Eu não acredito Eu não acredito Então é por isso Que eu coloco Também a responsabilidade No Dorival Porque não é possível Que não tenha ninguém No elenco do Atlético Paranaense Que saiba sair jogando com a bola O Lúcio O Gonçalves Tá lá O Lúcio Tá lá Ah tá 40 anos Porra Mas bota ele Pra sair jogando Ele vai ter mais qualidade Do que os dois zagueiros Porra Ele não precisa Ficar correndo Igual um louco Não precisa Então meu amigo Sem meio de campo E uma estratégia Se o negócio do zagueiro E até o medicão Pra ele sair distribuindo bola Eu não concordo De repente Uma nova tática Vai queimar minha língua Mas eu Não gostei Infelizmente O furacão perdeu Então meus amigos Essa foi minha análise Conto com a participação de vocês Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Tchau Fui Tchau